S.B.S. Feminino As jogadoras brilham no chão da quadra Com amor ao esporte, a energia não esgada Meninas do futebol se salvam como estrela E balançonhos fazem a diferença Unidas no jogo com força e destreza A vitória é certa com a garrada acesa Brilhando os desafios como guerreiras No campo da vida são verdadeiras Gritando bem alto seu amor ao esporte Com a camisa do time e muito suporte A rapidez no jogo faz o coração bater Cada gol marcado é motivo pra viver Com alegria e paixão a cada momento Fazendo história, criando um firmamento